Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, num quadro geral de descida da criminalidade, verifica-se que a violência doméstica continua a ocupar um dos lugares cimeiros, o segundo lugar neste quadro da criminalidade. Registrou-se inclusivamente um aumento de 1,4%, mais 304 ocorrências, mas também sabemos que, em regra, estes aumentos se devem a dois motivos. Por um lado, uma maior eficácia no seu combate, por outro lado, uma desocultação no fenómeno. Cruzando estes dados com a Agência dos Direitos Fundamentais, sabemos e diz-nos que apenas um terço da violência, deste tipo de violência, é denunciada. Portanto, o que nos preocupa é aquilo que continua a não se ver. E, por isso, quero elogiar o Governo pelo extraordinário trabalho que tem feito na prevenção e no combate à violência doméstica, com a abertura de espaços a tipos específicos de vítimas, nomeadamente vítimas de violência sexual, que ainda não havia nenhum espaço destinado a este tipo de criminalidade, com o reforço da territorialização das ações e, sobretudo, também com a campanha contra a violência no namoro. Mas gostava de lhe fazer uma pergunta relativamente à avaliação de risco. A avaliação de risco é um instrumento que tem cerca de 10 anos, tem vindo a ser aprofundado, é um instrumento muito importante, é uma mais-valia na intervenção estratégica e no combate à violência doméstica, é reconhecido o seu impacto positivo no policiamento da violência doméstica, nomeadamente no que diz respeito ao acionamento de mecanismos de respostas. Foram efetuadas 27 mil, mais de 27 mil avaliações de risco, mais de 20 mil reavaliações e sabemos que 22% destas avaliações de risco são de risco elevado. E a minha pergunta, Sra. Ministra, é a seguinte, que estratégias específicas estão a ser adotadas nas situações de elevado risco? O RASI registra 30 homicídios conjugais, o que nós queremos é zero homicídios conjugais, tolerância zero ao homicídio conjugal para uma eficácia máxima na sua prevenção e no seu combate. Muito obrigada.